Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço de perfumaria aqui no Youtube. Me sigam também na outra plataforma, arroba andremarcos8747 e hoje é dia de uma resenha da Parfum To You aqui no canal, com uma fragrância inspirada num perfume de 1989 que está plenamente em alta em 2023. Logo após a vinheta eu conto tudinho para vocês. E hoje é dia de Parfum To You, essa empresa de Campira Grande, da Paraíba, que trabalha com muita qualidade nos seus perfumes e também tem outros produtos dentro do seu portfólio. Vale a pena dar uma conferida. Trabalha com vários volumes dentro da perfumaria. 8, 20, 30, 50 e 100 ml. Dá para adequar aí no seu gosto ou pegar vários desse tamaninho aqui para vocês experimentarem aqueles que vão transformar num frasco grande. Então é uma ótima opção. Sigam lá a outra plataforma da marca, eu vou deixar aí embaixo para vocês. E hoje eu trago uma fragrância da Parfum To You, que é baseada em cima de um clássico da perfumaria. Eu vou falar para vocês do Avares, que é inspirado em nada mais nada menos do que You On. Perfume de 1989, que é um âmbar fougé com muita potência. É uma daquelas fragrâncias do tempo que bastava ser um eau de toalete para ter uma performance incrível e agradar a todo mundo. Hoje em dia precisa-se tirar leite de pedra, fazer extrato de parfum para um perfume poder ter uma boa performance. Mas o perfume é na versão atual. Ele já está reformulado. Ainda assim, acho que tem bastante desempenho. E aqui no perfume da Parfum To You não ficou atrás. Em pleno 2023, parece que as pessoas, as casas de perfumaria importada e também as casas de contratipo, redescobriram o clássico You On da empresa You. É um perfume muito performático, baladeiro, que pode agradar e desagradar, depende. Na verdade, é um tiozão que hoje em dia virou modinha. Então, muita gente está correndo atrás, tanto do perfume original, como de uma inspiração que seja, pelo menos, igual a ele em performance. A parte de como ficou a performance, eu conto lá quando chegar o momento. Mas, eu queria trazer antes as duas fitas olfativas com o perfume original e o perfume da Parfum To You, o Avares. Ambos estão há três dias borrifados aqui. E continuam com o cheiro forte na fita. Ambos. E de cara, eu já digo, a similaridade ficou excelente. Exceto por um quesito, que eu só vou falar no final. Mas ficou excelente. É um clone. A Avares, assim como o You On, é uma fragrância que me remeteu àquele meme. Quem não tem as manhas, não entra não, sem a instrução de um profissional. É doce, doce, doce como o mel. É um perfume que quer ser tudo ao mesmo tempo. Ele é achicletado, ele é um pouquinho atalcado, ele é amadeirado, ele é floral, ele é gourmand. Ele traz um lado canelado. Será que existe essa expressão na perfumaria? Eu quero dizer que tem bastante canela. É um perfume que traz características muito intensas em tudo que ele quer ser. E o que justifica essa fragrância ter voltado a hype, provavelmente é o excelente desempenho que tem, aliado ao excelente custo-benefício. E a Parfant Will uniu as duas características de uma forma melhor ainda. Parece até que eu já estava resenhando, mas não estava resenhando. Antes de eu falar tudo o que eu achei da fragrância, vamos dar uma olhadinha na pirâmide olfativa. A Avares da Parfant Will tem na pirâmide olfativa, na saída, flor de laranjeira, mandarina, bergamota e limão de amalfe. No coração, canela, heliotrópio, jasmin, cardamomo, liro do vale. E no fundo, baunilha, fava tonka, sândalo, patchouli, mel, tabaco e vetiver. Ditas e vistas todas essas notas, o que eu achei acerca do Avares da Parfant Will. Mais uma vez, similaridade excelente com o perfume Youp Home. Apenas uma sutil diferença que eu vou falar no final dessa resenha. É um ambafougé que tem uma saída cítrica muito rápida e já puxa uma canela com heliotrópio e também o jasmin, bem forte, bem efusivo, junto com o cardamomo. E mal e mal, essas notas de saída e notas de coração já são percebidas, já vem aquela enxurrada de fava tonka, baunilha e outras notas agregadas. A parte amadeirada da fragrância se faz presente. Tem um tabaco descrito que eu não sinto tanto em nenhuma das duas fragrâncias e tem também um lado de vetiver. Mas o mel se destaca, adoçando ainda mais o perfume. Permeando a fragrância praticamente do início ao seu final, temos a nota de canela. Então é bom deixar bem claro, para quem não gosta dessa nota, que ela existe, é bem presente e ela é bem adocicada, forte e tem um tonos amadeirado. Resumindo, o Avares da Parfantouille. É uma fragrância que já sai com cítrico muito rápido, apenas para dar aquele pante inicial no perfume, já puxando uma canela efusiva com cardamomo achicletado, um lance floral muito intenso e a baunilha com fava tonka e o seu lado de mel grudado bem forte. Isso eleva e eleva bastante o dulçor, dulçor 7 a 8 ali. É um dulçor alto para uma fragrância, mas tem aqueles que amam. Mas André, você falou que a fragrância ficou muito similar com uma sutil diferença. Qual a sutil diferença? Bom, o cheiro é idêntico, não tenho o que falar. A performance, excelente, eu chego lá. Mas tem sim uma sutil diferença. A cor do líquido. Aqui vocês vão ter o líquido roxinho e aqui o líquido amarelado. Isso não mudou em nada a fragrância da Parfantouille em relação ao perfume You. Parece realmente um clone. E agora que já sabemos todas as características do perfume da Parfantouille, vamos dar uma olhadinha como ficou a performance. A VARES teve uma performance idêntica ao perfume You. Ficando na minha pele muito mais de oito horas. É aquele perfume difícil, inclusive, de sair. Pouquíssimas borrifadas já servem para você ficar perfumado por muito tempo e exalando por muito tempo. É uma silagem ampla. Pode e vai incomodar pessoas mais sensíveis. E vai ficar pelo menos entre duas horas a três horas, dependendo do clima e da pele. Ou seja, uma baita de uma performance aqui no perfume da Parfantouille. E é uma fragrância versátil? Hum, hum. De jeito nenhum. É um perfume para dias ou noites mais frios. Eu não colocaria nem frescos. Ele pode vai incomodar o lado doce do perfume com todas as nuances de canela, florais, o amadeirado. Tudo isso vai pesar. Se você colocar num dia quente, você vai cair duro. Então, isso eu estou falando na fragrância original e aqui na fragrância da Parfantouille, já que ficou idêntica. Então, não tem versatilidade de uso certa. É um perfume para dias ou noites mais frios. E é uma fragrância compartilhável? Embora dito Yupp Ohm e aqui o Avares, eu considero uma fragrância compartilhável. Inclusive, eu conheço mais mulheres que o usam do que homens. Então, plenamente compartilhável. Basta você gostar da fragrância. E esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo o Avares da Parfantouille, inspirado no Yupp Ohm, que entregou tudo, menos a cor do líquido. Mas isso não importa. Tem uma performance excelente, a similaridade é altíssima. É difícil o nariz leigo saber qual a diferença entre os dois. Yupp Ohm voltou aí ao patamar de modinha, um perfume que é um tiozão, de 1989, e que está agradando a galera baladeira. Uma fragrância muito forte, muito performática ainda. E aqui a Parfantouille entregou tudo isso, com custo-benefício excelente. Se vocês querem saber mais sobre essa, outras fragrâncias da casa, sigam lá a outra plataforma da Parfantouille. Eu vou deixar aí embaixo na descrição para vocês. E para você que gosta de moda, eu indico Alustor Moda Masculina. É uma loja de São Paulo que entrega para todo o Brasil. Num só lugar você encontra várias grifes internacionais, com um preço bem bacana. E o melhor de tudo, tem o cupom de desconto aqui do canal. Sigam lá, Alustor Moda Masculina. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Continue se cuidando, se perfumando, e é claro, se vestindo muito bem. Um beijo, um abraço, e até o próximo. Tchau, tchau, gente. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.